A atriz Vera Fischer já foi Miss Brasil Está hoje com 70 anos Chama a atenção muito pela sua beleza Parece uma moça de 20 anos A mulher tem 70 anos, mãe Vera Fischer Já foi Miss Brasil e continua deslumbrante Suzana Vieira Suzana Vieira está com 79 anos Suzana Vieira, 79 anos Continua fazendo novela, continua ativa na televisão brasileira Suzana Vieira Interpretou diversos programas importantes nos anos 80 e até hoje Malu Mader, ela estreou na TV Globo com 16 anos Em 1983 Agora o ano que ela mais fez sucesso mesmo arrebentando Foi em 1988 Onde ela fez a sua primeira novela Fera Radical Atualmente ela está com 55 anos Está longe das novelas Desde 2016 Cláudia Raia estreou na televisão nos anos 80 Quando ela tinha apenas 17 anos de idade Na época ela deu vida a Carola No enquete Vamos Malhar Onde constracinou com Jô Soares Aí pessoal com 17 anos Ela aí na década de 80 A Cláudia Raia Então Glória Pires estreou na novela nos anos 80 e 90 Fez grande sucesso Glórias Pires A primeira foi As Três Marias Vale Tudo Rei do Gado Mulheres de Areia Atualmente ela está com 58 anos A Glória Pires E ela é isso aí Glória Pires O último papel que ela fez foi Éramos 6 E essa daqui é aquela do Titanic É a Kate Ruslet Ela ficou famosa no navio do Titanic Quando ela contracionou com Leonardo DiCaprio A sua primeira Ela estreou como atriz com 19 anos Na época ela foi atriz em Alma Gêmeas Alma Gêmeas ela foi Não sei se era filme ou era novela Porque ela não é brasileira Eu não sei Seu primeiro trabalho foi E ela estrelou Ela brilhou no filme Titanic Mas primeiro foi Alma Gêmea Hoje ela está com 46 anos A Kate É porque esse outro nome eu não sei falar É Kate Wilslet Wilslet parece que é Vera Farmiga Conhecida por seus papéis em Honey Screech 2006 Amor em Estrelas 2009 Beats Motel 2013 Invocação no Mal Ela Vera Farmiga começou sua carreira artística Aos 25 anos Pela vida de um amigo Foi Pela vida de um amigo Em 1998 atuou como atriz E está com 48 anos A Vera Farmiga Né Farmiga Se colocar o ó fica formiga E essa daqui Quem lembra dela A Babalu Da novela 4x4 Né Só que antes Porque foi o maior sucesso A Babalu Do 4x4 Né A Letícia Spiller Mas só que Ela antes Era o que Ela estreou como Paquita do show da Xuxa Em 1989 Né Estreou como Paquita A novela Babalu Foi em 1994 Que conquistou o país inteiro Né A Letícia Spiller Né Olha ela aí É a Babalu Da novela 4x4 Né Foi um grande sucesso Eu gostava demais Dessa novela Da Letícia Spiller Né Não Eu conhecia como Babalu Eu não sabia que o nome dela Era Letícia Spiller Valeu amigos Muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Valeu